Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoçou, fazer um lanche quem já estava com fome. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre musicalização, sobre os instrumentos musicais. E aí, que instrumentos musicais vocês conhecem? Vocês já tocaram algum instrumento musical? Já produziram algum instrumento musical? Sobre isso que nós iremos falar hoje. E para começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo vídeo sobre instrumentos musicais. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui da Khan Academy. Nesta aula, vamos falar sobre os instrumentos musicais. Antes de falarmos deles, vamos falar sobre o que é som. O som nada mais é que uma vibração que se propaga através do ar por ondas sonoras. E são essas ondas que são captadas pelo ouvido humano. Portanto, o som é toda a vibração percebida por nós. Quando a vibração é irregular, como essa aqui, nós temos um som não musical, mais conhecido como som ruído. Um exemplo de som ruído é aquele produzido pelos trens, pelas máquinas e por um trovão. Quando as vibrações, ou seja, as ondas sonoras possuem uma regularidade e uma organização, como essa aqui do nosso desenho, elas formam um som musical. Então, temos a música que é produzida através dos sons emitidos pela voz e por instrumentos musicais. Existem pesquisadores que dizem que a origem dos instrumentos musicais é muito antiga, sendo que sua evolução acompanha a própria história das civilizações. Não existe registro de algum povo antigo que não tenha feito uso de instrumentos musicais. Em alguns lugares, se pensava que os instrumentos tivessem poderes mágicos. Em muitas culturas, tambores eram e continuam sendo usados para afastar maus espíritos. As religiões de todo o mundo usam instrumentos em cerimônias de culto e para festejar datas sagradas. Além do mais, eles são tocados por prazer e para entretenimento. Os instrumentos possuem diversas classificações, porém, a mais comum divide-os em quatro grupos. Os instrumentos de sopro, de corda, percussão e teclado. Vamos ver cada uma delas separadamente e ouvir alguns sons de instrumentos. Os instrumentos de sopro são aqueles em que o som é gerado através do deslocamento do ar pelo instrumento ou em volta dele. E, na maioria dos casos, esse ar vem da boca do instrumentista, sendo necessário soprar. Os mais comuns são a flauta, o saxofone, o trombone, a tuba e o clarinete. Os instrumentos de teclado são aqueles em que o músico precisa pressionar teclas para que o som possa ser produzido. O instrumento mais conhecido é o piano. Mas há também o teclado, o órgão e a sanfona. Pois é, este também é um instrumento de teclado, embora muitas pessoas o vejam de outra forma. Os instrumentos de corda são aqueles em que o som é produzido quando o músico tensiona uma ou mais cordas. Estes estão entre os instrumentos mais populares em nosso meio. Alguns exemplos são o violão, a guitarra, o baixo, o violino, a viola, o cavaquinho e o berimbau da capoeira. Alguns menos comuns e que geralmente são vistos em concertos são o violoncelo e a harpa. E a última classificação é a de instrumentos de percussão, que são aqueles utilizados para dar o ritmo à música. O som destes instrumentos se dá através de batidas das próprias mãos no instrumento ou utilizando algum material, como, por exemplo, as baquetas. O som também pode ser criado através da agitação do instrumento. Alguns instrumentos de percussão são o pandeiro, o tambor, o triângulo, aquele mesmo que é utilizado para tocar forró, a cuíca, muito presente nas baterias de escola de samba e os chocalhos. Esses foram só alguns dos instrumentos musicais que podemos encontrar. Porém, existem muitos mais por aí. Com eles é possível criar diversas combinações, tudo para que possamos usufruir de boa música. Até a próxima aula de ciências. Então, gente, falando sobre musicalização. A musicalização é o processo de construção do conhecimento musical. e seu principal objetivo é despertar e desenvolver o gosto pela música. Quem é que não gosta de música? Ela acaba estimulando, contribuindo para a formação global do ser humano. E ela ainda ganha mais importância por ela arrebatar, atrair não só as crianças, mas também adolescentes e adultos. E por que a musicalização é importante para as crianças? Porque ela vai favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso-ritmo, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo. E também vai contribuir para a efetiva consciência corporal e de movimentação. Uma vez que nosso corpo acaba obedecendo a esses ritmos através da dança. Assunto esse que a gente estudou no primeiro momento de hoje, né? E hoje nós vamos estudar, então, tal qual apresentamos no vídeo aí, alguns instrumentos musicais. Esses instrumentos musicais, eles podem ser classificados como instrumentos de sopro, de percussão, teclado e corda. É impossível saber ao certo como e onde surgiram aí os primeiros instrumentos musicais. Mas sabe-se que são muito antigos, o homem começou a construí-los para imitar os sons da natureza, como o caso do vento, do trovão, do canto dos pássaros e até mesmo o ruído das feras. Mas antes disso, já conseguia tirar som batendo as mãos e os pés, como acontecia lá na época da pré-história ainda, que a gente viu também, quando a gente foi falar sobre a dança, né? Esse movimento de bater as mãos, bater os pés, além de indicar a dança, né? Movimentos corporais ali, ainda vai emitir sons. E esses sons aí seriam e fariam parte da musicalização, certo? Então, não se sabe ao certo como foi que surgiram os primeiros instrumentos, quando, onde surgiram, né? Mas o fato é que é algo muito, muito antigo, sendo que os primeiros instrumentos musicais talvez tenham sido construídos até mesmo como uma defesa aí do homem. Na Idade da Pedra Lascada, quando o homem produzia objetos com pedra e madeira, surgiram os primeiros chocalhos e apitos, feitos com materiais retirados da natureza. Ossos, por exemplo, serviam para quê? Para fazer flautas, né? Para fazer apitos. Então, eles utilizavam os próprios recursos aí da natureza, porém, não de forma aperfeiçoada, certo? Eles pegavam objetos que poderiam emitir som de forma pronta, que naquela época foi a Idade da Pedra Lascada. No período da Pedra Polida, o homem já começa a manusear ali, a formular ali outros objetos, utensílios, né? Através de pedras, de ossos, né? Os tambores também são muito antigos. Eles eram produzidos com bambu e pele de animais há cerca de 10 mil anos atrás. Eram utilizados para comunicação à distância e também em rituais religiosos. A partir daí, surgiram os instrumentos de cordas. A arpa, por exemplo, teria sido originada dos arcos da caça, quando faziam barulhos ao roçarem nas cordas, né? Então, ao observarem ali que o arco de caça fazia barulho quando se mexia ali na parte ali da linha, né? Então, com isso surgiu os instrumentos de corda, inicialmente aí a arpa. Então, tanto a arpa quanto o tambor são instrumentos muito, muito antigos. Existem várias formas de classificar os instrumentos musicais. E vocês viram aí, logo no início do vídeo, uma dessas formas, né? Geralmente, eles são classificados de acordo com o material que eles são feitos, o modo como eles são produzidos, os sons, né? Desses instrumentos. No entanto, a maioria dos especialistas costumam classificar esses instrumentos em três grandes famílias, que seriam quais? Os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro e os instrumentos aí de percussão. E nós vamos estudar cada um deles hoje. Os instrumentos de corda, quais são? O violão, o violino, o contrabaixo, a arpa, a guitarra. São alguns dos instrumentos aí que fazem parte da categoria de instrumentos de corda. O som, ele vai ser produzido por meio de sua vibração ali na corda, né? Através da corda. A altura do som também vai variar de acordo com a largura e o tamanho das cordas. E aí, qual ou quais dos instrumentos aí você já tocou, você já viu alguém no tocar? Eu acredito que o mais comum aí seja o violão, né? O violão e a guitarra. Nós temos também os instrumentos de sopro, né? O som dele é produzido por meio do sopro. Geralmente, quem está tocando ali vai soprar o instrumento, que é o resultado do ar que vai passar dentro desse tubo e fazer com que o som, ele surja. A altura do som vai depender também do tamanho do instrumento, né? Ou do tamanho do sopro e pode ser regulada quando se abre ou se fecha os buraquinhos que ficam ali no instrumento, como é o caso da flauta. A flauta, clarinete, o saxofone são aí alguns dos exemplos de instrumentos de sopro. E nós temos também os instrumentos de percussão. Esses instrumentos de percussão, nós temos aí como exemplo o triângulo, o pandeiro, o agogô, são alguns desses instrumentos. Neste caso, o som aí vai ser produzido por quem toca. Ou seja, para emitir o som do pandeiro, por exemplo, ele precisa ser batido, né? Em um determinado ritmo que vai se transformar em música. Isso acontece também com o tambor, com a gogô, com o triângulo e com outros instrumentos de percussão. O instrumento, então, neste caso, o som vai ser produzido por quem toca aí. E agora nós vamos conhecer alguns desses instrumentos aí que fazem parte do Nordeste. Nós temos as alfaias, né? Que, nesse caso, seria esse instrumento, que é um instrumento de percussão, né? Através ali da batida. Nós temos a rabeca, que é um instrumento de corda. O pif, ou pífano, ou pífaro, que é a mesma coisa, que é esse instrumento de sopro feito aí com bambu. Nós temos a flauta de bambu também. Ambos são instrumentos de sopro, tanto a flauta de bambu, como o pif, ou pífano, ou pífaro, né? Que é o mesmo instrumento aí. Temos o berimbau, que é um instrumento de corda utilizado aí na capoeira. Nós temos a sanfona, né? Um instrumento aí de teclado, né? De teclas aí, que a gente utiliza no forró. O pandeiro, geralmente utilizado no samba, que é um instrumento de percussão, onde o som emitido vai depender da batida ali, né? Que vai indicar o ritmo musical. Nós temos o agogô também, que é um instrumento de percussão, que o som vai ser emitido de acordo com a pessoa que toca, né? O reco-reco, também um instrumento aí de percussão. A tumbadora, também um instrumento de percussão. Quem já ouviu aí, Carlos Nubral, já deve ter visto esse instrumento aí nos shows dele, né? Tanto ao vivo, como também nos vídeos. A tabaxe, também é um tipo de instrumento de percussão. A fochê, né? Ali, de acordo com o movimento ali, é como se fosse um chocalho. Faz parte também dos instrumentos de percussão. E agora nós vamos conhecer aí mais profundamente esses instrumentos de percussão que estão tão presentes aí na música, em especial na região Nordeste. Vamos lá? Para facilitar a classificação deles, a gente divide eles em algumas famílias. A primeira, que é mais conhecida, é a das peles. A gente tem pele de couro ou pele de plástico, de nylon. A gente tem os instrumentos, os chocalhos, que aí entra vários formatos vestidos, né? O FFX, o GANZA, o pandeiro-mea-lua, que também é considerado como um chocalho. O FFX, o FFX, ele já entra na parte de friccionados, igual o Reco-Reco, que são de raspagem. E os instrumentos de efeito, como o pau de chuva. A gente tem, além do pau de chuva, diversos outros defeitos, até reutilizados, né? Nação de café. Aqui, a chave. Tem uma característica muito presente na percussão, onde a gente ia inventar os instrumentos, criar. A gente tem aqui muitos instrumentos de efeito. Que legal, hein? Esses instrumentos acabam sendo utilizados em filmes, em trilhas sonoras de filme. Olha só, amiga. Tudo isso é da percussão. E a gente também tem os barrafones, que são igual um piano, mas só que a gente usa baquetas. A gente tem a marimba, tem o vibrafone, o xilofone, o bloco. Agora que vocês conhecem aí os instrumentos, né? Vocês vão produzir na casa de vocês um instrumento musical com materiais que estejam disponíveis aí. Não precisa ser nada muito grande, né? Utilizando só os materiais que vocês têm aí em casa. E eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo, né? De instrumento aí que pode ser produzido. Veja só. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 Onde ele utilizou o rolo de papel higiênico para poder produzir esse instrumento. Então, o que foi que nós estudamos hoje? A gente sabe que a música é muito importante. Ela faz com que a gente desenvolva inúmeras habilidades. A musicalização acontece por meio dos instrumentos, esses instrumentos que não se sabe exatamente quando é que surgiram. A gente sabe que se data bem antigo mesmo. Lá na pré-história já existia algum tipo de instrumento. A musicalização acontecia através da batida das mãos, da batida dos pés, através também na época da pedra lascada, da utilização de alguns ossos, de gravetos, né? Que emitiam certo tipo de som, geralmente imitando a natureza, os animais. E provavelmente essa musicalização, ela tenha surgido como uma forma aí de defesa. Hoje nós temos inúmeros instrumentos. Esses instrumentos, como a gente viu, está classificado em três grandes grupos. Quais são? Nós temos também os instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos mais rítmicos, né? Seu som vai ocorrer quando a agitação de seu corpo com a batida da membrana. Neste caso, nós temos os pratos, tambor, tímpano, xilofone, triângulo, né? São alguns aí dos instrumentos de percussão. E nós vimos também aqueles instrumentos, né? Através do teclado, que é, por exemplo, a gente tem o piano, a própria sanfona, né? O teclado, dentre outros instrumentos. E já que a gente está falando sobre musicalização, a gente não poderia deixar de ouvir uma música. Então, hoje nós vamos terminar aí a nossa aula, o nosso segundo momento aí, com uma música. Vamos ouvir? Oh, mulher rendeira Oh, mulher renda Chorou, por mim não fica Salo, sou, vai no borna Salo, sou, vai no borna O que é isso? 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 O que é isso?